E aí, Amy, tá animada com o programa? Agora, ô Amy, tu faz programa? Ah, agora eu posso falar pra todo mundo que me pergunta que eu faço programa, podem procurar lá, Prosa Guiada, é o nome do programa. Legal, legal. E já tem um episódio lá, hein? Já tem um episódio. Você que está assistindo agora esse episódio, termina de assistir esse episódio, por favor. E depois vá assistir o episódio do Prosa Guiada. Já upamos ele, já? Já, tá na descrição, o primeiro link, é isso. Foi com quem, Amy? Foi com a Pocahontas e o Galego, um casal de amigos muito queridos, que ele tem um relacionamento bem interessante, um relacionamento liberal. Entendi, tipo o da... Da... Maru. Maru. Isso, exatamente. Não, é. Eu não sei se o Ficão é liberal deles, porque eu nunca conversei muito com ele. Parece bastante. Tipo, o cara pode pegar a mina dele, é isso. Mas eu nunca vi... Ah, pode? Mas ela não grava. Eles todo mundo juntos. Não, eu não sei se eles não grava. Acho que grava no OnlyFans dele, viu? Foi o que disseram. É, acho que é no OnlyFans. Ah, eu queria ver a Maru com outro. Vou lá se não. Que viagem. Bom, e foi legal o papo? Foi bem legal, bem bacana. E eu fiquei sabendo que no final rolou até um beijo triplo lá. Rolou, rolou um beijo triplo. Eu fiquei um pouco tímida, porque eu não sabia, né? O teor que podia ser beijo triplo, sim. Você podia ter língua, né? Por via das dúvidas, foi mais um selinho, assim. Mas foi... Entendi. Entendi, mas eu acho que pode, né? Não sei, pessoal, não tem que se cuidar, né? Daqui a pouco a gente tá fazendo cena em cima da mesa. E tem que ter calma. Já pensou? Essa mesa aqui é das mãos, hein? Pra fazer uma ceninha, hein? Já pensou? Já gravaram um pé que... Já gravaram um sol. Não, não. Não era de pezinho, não, viu? Não era de pezinho, não tinha outra coisa. Era um pouco mais acima o negócio. A moça pegou... Sério mesmo? Pegou um negocinho de borracha, botou aqui e ficou... Gente, eu posso? Pode. Pode ir aqui e vir gravar um? Claro, por que não? Pode. Já gostei. Só me dá 20% de comissão? Pô, Matheus, lembra que a gente te falou que a gente pretende colocar na nossa plataforma lá também um lance parecido com o Olifãs pra criadores e tal? Aí a gente pode erraçar. Total, pode fazer uma parada assim no sentido de promover a plataforma. Quanto que o Olifãs cobra de comissão? Você faz? Tá no Olifãs? Tô, tô. Mas eu não sei... É bom, é bom. Tá rendendo. O Olifãs deve ser algo que salva nessa época. Nossa, muito. E especialmente eu que, né, dezembro do ano passado eu coloquei silicone. Aí eu tive que ficar um bom tempo. Agora que eu comecei e que eu voltei a gravar. Então, até então, eu tava postando conteúdos que eu já tinha guardados. E foi fluindo. Os ganhos continuaram aí. Entendi. Mas tu posta pra caralho? Como é que funciona lá? Ah, o ideal é postar todo dia. Pelo menos uma postagem, né? Tem que postar caralho lá, né? É, caralho, também é bem-vindo. Caralho, é bem-vindo. É todo dia, então? Todo dia você bola um novo... Nova transa, nova... Como que é? O que são os conteúdos que você tá lá? Olha, a gente inicia o nosso dia já pensando, né? Ah, o que que eu posso gravar? Então, geralmente, a gente aproveita, toma banho. Aí já faz um depois do banho. Ou vai na academia. Que nem com a Poca, que tava lá no Prosa Guiada hoje. Eu passei o final de semana com eles. Aí a gente já foi na academia juntas. Já fez uma gracinha lá. Na academia? Na academia. E, caralho, é bem-vindo. Tinha uma tiazinha que tava atrapalhando lá o nosso rolê. Mas ela foi super discreta. Ela ficou na dela. Que a gente tava numa sala separada. Ela tava fazendo agachamentos, né? Aqueles exercícios para os glúteos e tal. E a gente queria, né? Baixar o top. Fazer umas coisas assim. Baixar a bermuda. Mas a tiazinha tava lá. E aí não rolou muita ousadia, assim. Então não foi combinado com a academia o negócio. Vocês foram na cara e na coragem. Na coragem. Loucura, né? Isso aí. Isso é um negócio da hora até dos OnlyFans, assim. Porque ele coloca o ator ou atriz na... Criador. Criador. Então, exatamente. Ela deixa de ser ator e atriz. Pode ser ou não, né? Pode ser ou não, é. E aí ela passa a ser um diretor da parada. E eu acho que por ser muito amador e casual e uma coisa assim... Que não é uma super equipe de produção, iluminação e tal. Eu acho que tem uma liberdade poética mesmo. De imaginar fantasias e tal. Que normalmente dentro do cenário pornô tradicional não tinha espaço. É. A galera gosta muito dessa coisa do amador. De perceber que é você mesma que tá gravando ali com o celular e tal. É impressionante. Ele tem uma pira, assim, nessa coisa. A imagem até pode anotar grandes coisas, assim. É melhor que não esteja. Acho que é mais intimista. É como se ele estivesse fazendo uma chamada de vídeo contigo. Quando eu clico no pornô e é totalmente iluminadão, assim, perfeito. Já me brocha na hora. Ah, é? Você assiste pornô, moleque? E normalmente é ruim o pornô também, tá ligado? Mas você assiste pornô? Assisto. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém. É que nesse fulano, flor. Ele gosta de pornô, de desenho e tudo, cara. Sério? Já assisti um zentai. Não vou falar que gosto e tal. Pra, pô, não parecer um... E qual o seu estilo preferido? Um pervertido máximo. É, mas... O que você... Tá, mas você procura algo específico, assim? Eu gosto das coisas do amador. Eu gosto bastante de... Mas tipo, sei lá, sexo anal, podolatria. Essas coisas assim. Então, não. Não, sexo anal eu gosto de ver e tal. Ok, eu não tenho essa. Porque tem os caras que tem fixação, né? Eu não tenho. Pra ser sincero, eu não tenho. Então, o que você gosta? É, pra mim é um amador e tal. Eu gosto de certos... Desse pontuidade, sim. Específicos de pessoas, né? Ah, é? Conta aí qual o seu tipo físico favorito. Pô, vai que vocês vão me zoar se eu contar. Por quê? É, porque é meio cringe. Eu gosto de asiáticas, por exemplo. Ah, é? O que tem de cringe? Sei lá. É um pouco cringe, não é não? Não. Não, eu gosto de pornô asiática. Eu gosto, sei lá, pra mim... Mas eu não namoro uma asiática. Por isso que eu não queria falar, tá ligado? Mas japonês... Mas não tem a ver, né? Isso eu acho até bacana falar, porque as mulheres têm uma insegurança, assim, né? Quando descobrem que o seu parceiro olha pornô e tal. Ah, mas por que ele olha uma mulher que não tem nada a ver comigo? Gente, é fantasia, é fetiche, é pira da mente da gente. Não entra nesse rolê. Não entra nesse rolê errado aí. Deixa ele lá bater a panhetinha pro fetiche dele. E com você é algo totalmente diferente. É uma coisa que ele só tem com você e... Pois é. Concordo um pouco. Apesar de eu não assistir muito pornô, não muito. Mas... É... Eu concordo. Começamos a mentir agora no flow, é isso? Eu não assisto muito pornô. Nem dá tempo, né? Não deve nem dar tempo. É, mas tipo... Cara, o teu... O teu Instagram é pornografia, cara. Não é nada. Ah, então eu quero fazer uma pergunta interessante pra vocês agora. Vocês acham que assistir muita pornografia interfere no relacionamento de vocês, assim, na hora do desempenho sexual, por exemplo? Essa coisa de, ah, se numa semana vocês bateram punheta demais ali olhando o filme, na hora lá do vamos ver, dá uma... O desejo diminui de repente? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que demais é meio bosta. É, tudo que é demais, né? É, tudo que é demais. Você bate... Todo dia umas duas. Se eu bater duas, eu não tenho vontade de transar no mesmo dia, entendeu? É, então acho que é isso que tem que cuidar, né? Quem tem relacionamento não faz esse tipo de coisa. Porque daí sim a mulher vai ter motivo pra ficar puta, né? Sim, com certeza. Com certeza. Aí ela vai ficar porra. Vai ficar puta do jeito errado. Na hora de comparecer aqui em casa. Pois é, pois é. Não vai ser nada, filho. Verdade, verdade. Mas por outro lado, eu imagino que, pô, é que o prazer de você sozinho, sozinha e acompanhado são duas vibes diferentes, não são? Total. Mas é que por isso que tem que cuidar pra não viciar só na punheta. Porque você já sabe o jeito de você gozar mais rápido. Às vezes você faz tantas vezes que você começa a aplicar uma pressão maior que não vai rolar na hora do sexo, né? É, tem, eu vi o negócio da síndrome da pegada forte demais. Tem negócio assim. É, eu descobri que isso existe agora até pra mulheres. As mulheres que usam por muito tempo vibradores muito potentes, elas também depois começam a ter dificuldade no sexo. É, dá uma dessensibilizada, assim. Então, aquela coisa. Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer. Imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, dá uma dessensibilidade muito potentes.